Conversar com a delegada de polícia aqui de São João de Bahia, a doutora Vanessa Cristina Porque tivemos um caso na quarta-feira de agressão seguida No momento a polícia não conseguiu, a polícia militar, trazer em seu boletim se tratava de roubo Mas foi o caso do seu João Pini, um idoso que foi agredido, está hospitalizado Até rodou em redes sociais fotos do senhor agredido Que causou tanto comoção quanto a indignação da população de São João de Bahia E a delegada, com as investigações que já se iniciaram naquele dia mesmo, tem novidades sobre esse caso Tem duas pessoas presas, delegada, boa tarde Boa tarde, exatamente Foi presa tanto a ex-cuidadora do idoso, quanto o rapaz que foi quem praticou diretamente as agressões contra o idoso Após as notícias que tivemos e após a conduzida ter sido trazida aqui para a delegacia Já demos continuidade e início às investigações para descobrir quem que seria o autor das agressões E recebemos informações de que após os fatos ele teria deslocado para a cidade de Lunardelli E estaria escondido em uma determinada residência lá naquela cidade Então diligenciamos, conseguimos localizar o autor do crime E apreendemos peças de roupa que estavam todas sujas de sangue Bem como a camiseta utilizada no crime que estava nos fundos da residência Ele tinha ateado fogo como forma de tentar eliminar a prova Então foi preso também o autor E os dois estão recolhidos aqui na carceragem temporária Já foi feita a representação pela prisão preventiva Considerando a gravidade do crime Considerando a comoção social em torno disso A vítima era um senhor de 88 anos de idade Foi covardemente agredido E as diligências posteriores também deram conta De que a ex-cuidadora tinha acesso a determinadas informações Sobre a residência, sobre onde havia câmeras na residência Sobre a data em que a vítima recebia pagamentos de aluguéis Aqui na cidade Então Todos os indícios apontam E todas as provas apontam Para que ela também tenha envolvimento nesse crime E tenha passado informações Talvez até tenha envolvimento direto Na ação criminosa no local dos fatos Isso ainda vai ser apurado Porém, no momento É certo Que a informação foi passada por ela Para o autor do crime Tanto que mais de uma testemunha confirmou Que eles haviam sido vistos juntos Não apenas na cidade de Lunardelli Antes dos fatos Como também Na cidade de São João do Ivaí Pouco antes do crime Eles estavam juntos Em um bar Mais de uma testemunha confirmou isso Um bar próximo ao local dos fatos, inclusive E que no momento dos fatos Tanto o autor do crime havia se retirado do bar Quanto a autora também Co-autora Teria se retirado E retornado Um tempo depois Quando já havia a notícia De que o idoso havia sido violentamente agredido Delegado Tanto a mulher Que é essa ex-cuidadora Que já no dia O boletim já apresentava isso Quanto o autor das agressões Que era o que as pessoas A sociedade está perguntando muito Pela questão da covardia Que foi tratado Este crime Nenhum deles confessaram Eles dizem que só fala em juízo O autor Afirmou que só fala em juízo A investigada Ela Chegou a prestar O interrogatório Porém Ela não confessou O envolvimento Com o crime No dia Também não ficou claro Se tratava de roubo Ou simplesmente Por uma motivação De vingança Contra esse idoso Foi comprovado Algum roubo Foi subtraído A alguma coisa Dessa residência Sim Pelas diligências Já foi possível Comprovar Que realmente Houve um roubo Um roubo Qualificado Pelo resultado No momento Resultado Lesão corporal grave Porém Ao que tudo indica É mesmo O crime De latrocínio Tentado A intenção Do autor Claramente Pelas lesões Causadas Na vítima E pela forma Da execução Do crime Era alcançar A morte Da vítima Porém Por razões alheias A vontade dele Ele não conseguiu Concluir O crime Então Provavelmente Latrocínio Na modalidade Tentada A vítima Para os familiares Nós não Não tivemos ainda Como ouvi-la Porque ela ainda Está hospitalizada Ainda está Numa situação Delicada Mas para os familiares A vítima Já passou a informação De que ela tinha A quantia De 700 reais No bolso Embora Não tenha Naquele dia Conseguido Fazer o recolhimento Dos aluguéis Que seria a data Que ele recolheria Ele sempre anda Com o valor no bolso E nessa data Ele estava com 700 reais Somente a vítima Vai poder dizer O que mais Que foi subtraído Da residência Que a residência Está com tudo revirado O autor O tempo todo Pedia o dinheiro E pelo fato De a vítima Não ter o dinheiro Dos aluguéis Para apresentar Ela foi covardemente Espancada E até Causar Todas essas lesões Que foram provocadas Mas provavelmente Alguns outros bens Possam ter sido Subtraídos também Como que segue Esse caso agora Eles estão preventivamente Presos A sequência Agora eu ouvi Os familiares Porque também foi colocado Levantada a questão Que esse cuidador Estaria ameaçando A família Exatamente Nesse momento Acabei de concluir A oitiva De um dos familiares Aos poucos Eles vão se apresentando Aqui Para prestarem declarações No momento Indignadas E a polícia Dando a sua resposta Polícia militar Polícia civil Dando uma resposta Rápida A população Sobre a solução Desse crime Delegado Mais algo a destacar Queria destacar Mais uma vez A importância Da participação Da participação da população Falo Estão sempre abertas Estamos sempre acessíveis A receber informações Denúncias O que mais a população Puder passar para nós Com informações Eriton Paulista